Música 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 Jogão, em ter semanal, para a nossa amiga, Robes, esse é o E-Brenha. Oi, Língues, você está jogando aqui? Oi, senhor, viva a sociedade, não ouvi ninguém falar, viva a sociedade. Oi, senhor, viva a sociedade, não ouvi ninguém falar, viva a sociedade, abarona, abarona, os pavos, vou coxar na roda, abarona aqui, ó. Ó os vinte pôr aí, abarona, abarona. Oi, senhor, viva a sociedade, 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 viva a sociedade. Ó o Senhor do Senhor do alto alto. É pra lá e pra cá, todo mundo vai dançar. Ó. Agora a segunda balsa, agora eu Eu quero saber qual dos padrinhos vão dançar mais bonitinho. Os pais também agora. Gula a mamãe. E vamos embora. Simbora, São Fondeiro. Cantei. Aí, vamos lá. Valeu, Batu. É pra lá, pra cá. Simbora, Batu. Adeusso. Esse lá. Simbora, Batu. É pra lá, pra cá. 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 Simbora, Batu. Esse lá. Simbora, Batu. Vimos de novo. Vimos de novo. Simbora, Batu. Simbora, Batu. É pra lá, pra cá. Olha a minha roda. Simbora, Batu. É tempo no coração. Oi. 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 Vimos de novo. Vimos de novo. A galera tá dormindo. Vimos de novo. Oi. Agora, vem os canores. Vimos de novo. Oi. Vimos de novo. Vimos de novo. É o barato agadão do Valência Se for a pessoa dizer Fazer uma cobertura de as fotos No semanal Vem os vales Ah, que legal agora Capricho Agora a caralho Aí eu gosto, viu? Quando eu vejo o coração Tá bom Esse é o barato Esse é o barato O poder É o que menina o som Vai cochilar Quem gostou faz barulho Tá vendo aí? Quando a galera gosta faz barulho É, uma salva de palmas, é galera? Olha, a galera tá gostando do forró Deixa eu ver Se tem gente gostando da festa Quem tá gostando da festa aí Faz barulho Olha aí, gente O negócio tá bom, viu? É, do jeito que eu pensei Aconteceu É isso aí Tem a joga do boquê? Tá pronto